Música Candidato Presidente da República, Mariano Asanami Sabino, Rattete, Candidato Nebedeit, eleito para o Chefe de Estado, tem que ser presidente para o povo Tomac. Mariano Asanami Sabino, Rattete, eleito para o povo Tomac. Não há lá com discriminação, o de láhar é o corpo político. Hoje, nós estamos respeitando o povo e o povo exerce o nosso direito democrático, o direito de votar. Se nós temos confiança, não é o presidente. Nós estamos respeitando o povo, o povo não é o povo, mas o povo não é o povo. O povo é o povo, mas o povo não é o povo, mas o povo não é o povo, mas o povo não é o povo. Se eleito para o presidente da República, é o presidente para o povo Tomac. Além de nós, o candidato Presidente da República, Mariano Asanami Sabino, já afirma que a decisão é o povo no Lima, também é a candidatura, eleito para o presidente da República, é o presidente para o povo Tomac. O candidato número sorteio é o presidente da República, eleito para o presidente da República e eleição presidencial. Felicitas Borges, Dilma Sujeti, Zémen. Felicitas Borges, Dilma Sujeti, Zémen.